Nasceu, não foi a minha equipe, nem muito menos foi idealizado por um pensador. Nasceu lá na campanha, em alguns municípios, quando a gente chegava, já encontrava a faixa. Apresentação, Edilson Souza. É com você, Edilson! Eu estou aqui com o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, presidente do PL Maranhão. Deputado, aí é o seguinte, o senhor me botou numa saia justa. Porque por onde eu tenho andado, acompanhando a comitiva de Jorge Vieira e desse Maranhãozão aí, e as pessoas têm me perguntado assim, quem é o político mais forte que está apoiando Josimar de Maranhãozinho? E eu tenho dito, olha, eu não sei, o que eu sei é que nas caravanas por onde a gente tem andado, dá muita gente. E a gente observa no olhar simples das pessoas, no vocabulário das pessoas, aquele slogan que é da sua pré-campanha. O meu governador vem do interior. Ou seja, apaixonado pelo interior, apaixonado pelo povo, que nem o senhor não precisa, patrono melhor, né deputado? É isso mesmo. A nossa força maior, sempre disse, é Deus e o povo. Aqui na terra é o povo. Esse slogan, meu governador vem do interior, é algo que nasceu. Não foi a minha equipe, nem muito menos foi idealizado por um pensador. Nasceu lá na campanha, em alguns municípios quando a gente chegava, já encontrava a faixa. Na campanha de 2020, as campanhas de prefeito. Mas eu acho e acredito que a força maior é o povo. A força maior da política é o povo. Então, dia 18 agora, nós vamos mostrar para a grande ilha, para a capital, realmente por quê? Porque o slogan, meu governador, vem do interior. Porque eu acredito que o interior vai invadir a capital de São Luís. E São Luís vai ver o maior evento político da história política do estado do Maranhão. Porque eu acredito, eu acredito nos nossos militantes, eu acredito no nosso grupo, eu acredito nas pessoas. Nas pessoas de origens humildes, como eu também. Eu acredito que essas pessoas vão vestir a camisa e vão mostrar. Vão mostrar que o nosso slogan vem dele, vem do povo, vem da força dessas pessoas. Mais humildes, ser vista, ser vista pelo próximo governador. E tenho certeza, tenho certeza que o nosso governo vai ser um governo perto do povo. Não um governo dentro do palácio. Vai ser um governo que o diálogo não morre na campanha. O diálogo vai aumentar cada vez mais durante o mandato, durante a gestão. Deputado, pesquisa feita recentemente aqui no Maranhão, prova que mostra que o maranhense está muito distante do sistema de saúde. Devido a uma, digamos, epidemia de terceirização que existe até em todo o país. O senhor sendo governador do estado, como o senhor vai gerenciar a saúde do estado? Olha, eu critico o gerenciamento da saúde do estado. Porque há muito tempo que a Secretaria de Saúde não administra mais a saúde do nosso estado. São terceirizadas, dessas terceirizadas são quarteirizadas. E dessa forma, a nossa saúde está dentro de empresas que vêem mais o lucro financeiro e não as pessoas. No nosso governo, nós vamos voltar a fazer concurso público, a empregar as pessoas. Mas empregar as pessoas com vínculo diretamente com o estado. Para que a Secretaria de Estado possa, sim, fazer gestão. E que esses hospitais, hoje, que tem os marcos regionais, desconcordam da forma que funciona. Hospital que precisa a pessoa. Você tem um hospital do lado da sua casa, mas você precisa ir para um hospital de urgência e emergência. Para lá, ter a dificuldade de ser atendido. Para lá e lá, você ainda vai esperar uma regulamentação para entrar, através dessa regulamentação, no macro regional, que é os hospitais do estado do Maranhão. Então, no nosso governo, com certeza, com certeza, nós vamos ter pessoas. Pessoas efetivamente treinadas. Pessoas efetivamente que passaram em concurso público, que se prepararam para servir o povo do estado do Maranhão. E, acima de tudo, todos os nossos hospitais do estado do Maranhão vai ser de porta aberta. Vai ser hospitais de urgência e emergência. Porque cada hospital desses, se a gente construir um centro cirúrgico, com certeza eles podem atender. A demanda da regulamentação, que são as especialidades, e atender a urgência e emergência também. Deputado, ainda nessa mesma pesquisa, ela detectou também que o maranhense gosta do concurso público. Eu não diria concurso público. O maranhense quer trabalhar e o trabalho dignifica a pessoa. Num possível governo seu, pode haver essa esperança do estado fazer um concurso para inserir essas pessoas que querem trabalhar, novos jovens no mercado de trabalho? Com certeza. O concurso público é a segurança de vida. O cidadão ou a cidadã que passa no concurso público, ele sabe que está seguro com aquele benefício, com aquele serviço. E com certeza nós vamos trabalhar. Trabalhar para gerar emprego e renda, vamos trabalhar para tirar o maranhão desses índices que entra governo e sai governo e a gente continua sendo o estado mais pobre da Federação Brasileira. Recentemente foi feito levantamento e nós temos 74% da população do nosso estado vive com a renda abaixo de um salário mínimo. Isso realmente nos deixa preocupado, mas ao mesmo tempo nos encoraja porque a gente vê outros estados que 74% como Santa Catarina, 77% das famílias vive com a renda acima de um salário mínimo. Então isso eu acredito que é questão de gestão, é questão de realmente encarar os problemas do nosso estado para resolver, porque os nossos problemas são oriundos de gestões que não sabem explorar as nossas terras, não sabem explorar as nossas belezas naturais. Nosso estado do Maranhão pode ser um dos estados que se houver empreendedores, com certeza vai ser um dos maiores estados turísticos da Federação Brasileira. Nós temos belezas naturais que nenhum outro estado tem, nós temos terras boas, produtivas, que precisam ser exploradas, que precisam ser utilizadas para que as pessoas realmente possam ter condições de usufruir do que a gente tanto tem, das riquezas do nosso estado do Maranhão.